Isso é falta de informação e de critério e de compreensão do que é a modéstia, do que é o pudor, como você estava falando, que são o pudor, é esse sentimento de proteção da intimidade. E a modéstia é só uma manifestação exterior disso. Ambos muito valiosos, inclusive. São muitos, então, eu acho... A melhor explicação que eu já ouvi de modéstia e pudor, eu nunca tinha ouvido. Repete pra gente, Laísa. Ah, vamos lá. Primeiro, o que existe como base, como fundamento? O que está por trás de tudo isso? Isso é a virtude da santa pureza. O fato de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e por ele ser uma unidade substancial com a alma, ele tem natureza sagrada. E tudo que é sagrado, a gente protege. O pudor, ele é consequência daquela primeira vergonha que os nossos primeiros pais tiveram logo após a queda. Então, logo após a queda, o que aconteceu? Eles tiveram vergonha e se vestiram. Por quê? Porque eles perceberam que dada a desordenação da afetividade, da concupiscência e de um homem pode olhar para a mulher como objeto e a mulher pode olhar para o homem e mobilizar uma série de sentimentos que são concupiscentes e não são amorosos. Então, por conta da nossa incapacidade de olhar para a transparência da alma, né, da pessoa, de reconhecê-la como ela mesma e de você olhar o corpo pelo corpo, a carne pela carne, nós temos um sentimento de vergonha que, do qual frutifica o pudor, né? Então, o pudor é essa preservação da intimidade justamente para que a gente preserve aquilo que é mais precioso e não fique vulnerável a nossa reificação, ou seja, a nossa consideração pelo olhar do outro como se nós fôssemos coisa, como se fosse objeto. Então, o pudor é esse resguardo que não diz respeito só do corpo, mas diz respeito das minhas intimidades, das minhas intimidades espirituais. Então, até uma vez eu vi e isso ficou muito marcado para mim, que a gente cresce na nossa vida interior quando a gente tem segredos com Deus. Então, quando a gente também tem pudor de falar da nossa riqueza interior, a gente cresce para dentro. Então, o pudor, ele não se manifesta apenas como algo, como proteção da exterioridade. E a modéstia é aquela manifestação exterior de proteger o corpo de que ele não seja visto como objeto de prazer, de usufruto, né? Então, a modéstia, ela tem essa finalidade de proteção da nossa intimidade corpórea para que ela não seja defraudada, para que ela não seja, que o nosso jardim não seja invadido por olhares e gestos e manifestações cobiçosas, né? Para que, justamente, a gente consiga ser visto e valorizado e amado por quem nós somos. Então, a modéstia, ela é necessária para que a gente se situe no mundo. A modéstia, ela é necessária para que a gente se situe no mundo.